O chanceler alemão Olaf Scholz se mostrou otimista sobre o andamento da guerra na Ucrânia graças ao apoio internacional ao governo de Kiev e falou hoje sobre uma defesa bem-sucedida das forças armadas ucranianas. A comunidade internacional está tendo sucesso em conter o neoimperialismo do presidente russo Vladimir Putin, disse ele nesta quarta-feira no Fórum da Conferência de Segurança de Berlim. A Alemanha está apoiando Kiev nos campos econômico, financeiro, humanitário e militar, fornecendo neste último o que a Ucrânia precisa no momento, ou seja, artilharia e defesas antiaéreas, destacou. Além disso, o exército alemão se prepara para treinar uma brigada ucraniana de até 5 mil soldados com apoio da União Europeia. O chanceler lembrou que, no âmbito da OTAN, Berlim fornecerá à Aliança 17 mil soldados nos próximos anos para suas forças de resposta rápida e se prepara para reforçar sua presença na Lituânia para aumentar a segurança na região do Báltico.